As formas Yokai das Akumonomi Zouan mostradas pelos Gurusei estão sendo algo bem interessante. Afinal, há uma vasta possibilidade de poderes que cada um desses seres podem apresentar. Já que até o momento, o único que realmente mostrou um pouco dos seus poderes foi o Satuane, que aparentemente tem a Akumonomi do Yokai Gyuki. Só que, assim como o Satuane, o Gurusei Júpiter, que tem posse da Akumonomi do Verme da Areia, está começando a mostrar as suas capacidades enquanto luta contra Luffy, Dori e Broggy. Então, aproveitando essa luta, vamos ver como funciona a Akumonomi do Verme da Areia. Assim como os outros Gurusei, Júpiter teve a sua forma Zoan mostrada durante o capítulo 1110, após ser invocado por Saturni na ilha de Egghead na tentativa de impedir o anúncio que Vegapun queria fazer através de uma transmissão da Endemoshi. Aparentemente, essa Akumonomi consiste em permitir a seus usuários se transformarem em um Sandworm, que, traduzindo, seria a verme da areia, tendo uma forma completa e, provavelmente, uma forma híbrida do mesmo. Curiosamente, se formos pesquisar, esse parece ser o único ser mítico dentre os cinco anciões que não é necessariamente relacionado a um demônio ou o Yokai em si, já que aparentemente esse é uma criatura extraterrestre fictícia que aparece no Dune Novel feito por Frank Herbert. Então, basicamente, esse ser se tornou um Yokai no contexto da história de One Piece. E isso pode acabar dando ainda mais liberdade a um possível leque de habilidades únicas do Sandworm. Além disso, o Gorosei parece ter despertado a sua Akumonomi, já que ele possui a fumaça negra ao redor dos ombros, que, nesse caso, passa somente uma fumaça ao redor do torso da criatura. Então, falando de uma forma mais específica e resumida, essa é uma Akumonomi do tipo Zoan mítica da possível subclasse Yokai, que permite ao seu usuário se transformar em um enorme verme da areia, ou melhor dizendo, o Sandworm. Seu usuário atual é o Gorosei São Cefar de Júpiter. Agora, antes de vermos como esse ser foi retratado na obra, vamos entender melhor sobre a criatura em si. Aparentemente, temos várias obras que retratam o verme da areia da sua própria forma, mas, no geral, ele é uma criatura gigantesca que se assemelha a uma minhoca. O que acaba separando esse ser de uma minhoca gigante são seus dentes enormes e capacidade de engolir indivíduos inteiros. Além de que ele parece ter uma resistência natural a diversos tipos de ataques físicos, mas claro que isso varia de acordo com a força do possível adversário. A característica mais marcante desse ser é a sua capacidade de se locomover no subsolo com extrema velocidade, já que o seu corpo basicamente é projetado para isso, conseguindo assim encurralar seus oponentes facilmente através do solo. Mesmo conseguindo se locomover em diversos solos, esse ser tem uma maior afinidade com o deserto, alcançando a sua velocidade máxima em um ambiente arenoso. Só que a arma mais poderosa desse ser, que também o ajuda a se locomover enquanto submerso no solo, é a sua incrível percepção, já que seus sentidos são tão aprimorados que ele consegue reagir ao menor dos movimentos na areia, reagindo quase que instantaneamente a ele. Isso permite não só atacar inimigos sem a necessidade de vê-los, como também escapar de emboscados ou armadilhas feitas sobre o solo. Aparentemente o verme da areia possui essa percepção aprimorada por não ter olhos, o que também acaba ajudando na locomoção abaixo do solo. Então o sandworm acabou evoluindo naturalmente para se adaptar em 100% ao ambiente submerso, conseguindo várias características que favorecem a sua sobrevivência e caça. Bom, agora que entendemos a natureza do sandworm original, vamos falar sobre a akomonomida do yokai sandworm. Durante a sua luta contra o luffy e os gigantes, ele mostrou uma incrível resistência, velocidade e força, que possivelmente se destaca da maioria das akomonomis one, por ser uma fruta possivelmente rara. Como característica principal dessa akomonomi, Júpiter demonstrou uma incrível capacidade de locomoção através do solo, conseguindo se mover literalmente por dentro da ilha para encurralar seus oponentes. Além do mais, ele coloca em prova sua incrível velocidade e percepção que recebeu através da akomonomi do yokai sandworm, quando ataca luffy por baixo da terra. Temos que considerar que atualmente, além de ser um yokou, luffy possui um haki da observação incrivelmente poderoso, conseguindo desviar da maioria dos ataques facilmente, até mesmo quando está distraído. Então, além de se locomover em uma velocidade tão alta abaixo do solo, ele consegue emergir ainda mais rápido, sendo capaz de engolir até mesmo luffy. Uma outra possível capacidade dessa akomonomi seria um ácido estomacal incrivelmente poderoso. Podemos supor isso pelo simples fato de que o Gorosei cogitou em engolir luffy inteiro, mesmo sabendo do seu incrível poder como Nika. Provavelmente ele tinha a intenção de acabar o mais rápido possível com a luta através do seu ácido estomacal que pode ser incrivelmente corrosivo. E isso não seria algo muito inesperado, já que aparentemente ele é capaz de comer basicamente tudo o que joga em direção a ele. Possivelmente porque esse ácido vai conseguir corroer rapidamente qualquer tipo de material. E se ele tem tanta confiança sim nesse ácido, pode ser que o Sandworm retratado na obra seja capaz de lançar um jato de ácido em seu oponente. Uma outra habilidade que o Yokai Sandworm demonstrou foi a sua regeneração aprimorada. Isso foi visto logo após luffy ser engolido pelo verme, já que no mesmo instante Dory cortou a sua cabeça, enquanto o Brog cortou a parte um pouco mais inferior, dividindo o verme em três partes. Mesmo após um ataque tão poderoso dos gigantes, Júpiter se recuperou rapidamente, mostrando que ele também possui a regeneração incrivelmente aprimorada que Saturn demonstrou nos capítulos anteriores. Mas não podemos esquecer que tem a possibilidade dessa capacidade de regeneração ser algo obtido pelos Gorosei de alguma outra forma, ou até mesmo algo compartilhado entre eles. Uma outra habilidade do verme da areia é a sua capacidade de sugar o ar com muita força, gerando um enorme vendaval que arrasta tudo ao redor em direção a sua boca. Assim como visto no capítulo 1112 do mangá de One Piece, onde ele tentou engolir não só o Luffy como também os gigantes com essa habilidade, gerando vendavais incrivelmente poderosos em uma grande área da ilha. Só que isso acabou sendo inútil, afinal o Luffy conseguiu deter o ataque usando um prédio para tampar a boca do Yokai. Fora todas essas capacidades da Komunami de Júpiter, o próprio Gorosei parece possuir um haki e habilidades físicas incríveis, conseguindo aprimorar ainda mais a resistência da pele do Sandworm. Além disso, ele pode se tornar um ser muito poderoso na sua forma híbrida, já que a sua força humana se somaria à sua força de Yokai. Essa Komunami, mesmo não tendo todas as informações sobre seus poderes e capacidade, já demonstrou habilidades incríveis, já que ele consegue lutar não só contra Luffy como também Dory Brogue, mostrando uma capacidade incrível que pode ser ainda mais absurda futuramente. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí a sua opinião sobre, e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.